Parece que a nossa desconfiança é mútua. Eu não tinha de ser. Não tinha de ser. Eu achava que no meio destas tretas todas entre nós ia ser só verdade. Oh meu querido, estás assim tão mal? Bem é que eu não estou. Eu ouvi dizer que tu e a Maria Rita sangaram. Sim, sangámos. Ou seja, Tiago, nunca se nos falava. Está tudo bem? Não, não, por acaso não está. Está tudo bem. Normalmente estás sem minha casa, sem nada, mas está tudo bem. Não está? Claro. Eu só espero que não venhas a aprender isso. A pior maneira. Mas tu e a Maria Rita são duas pessoas totalmente diferentes. David, tu sabes que a coisa que eu mais testo na vida é mentira. E isso, o que é que tu fizeste? Eu avisei-te. Eu disse que... Eu disse que eu não era igual às tuas amigas. Não, mas calma. Tenho que calma, eu tenho que calma. Eu não tenho nada de acordo. Recebe-te um bebê. Olha, filha, explica-me lá então. Como é que tu vais inseri-la na tua vida? Diz lá para aí que vai ser quando tu fugir com os teus amigos. Ou quando tu estiveres com os teus colegas da barra. Olha lá bem para mim. Nós não temos nada a ver um com o outro. Eu sou daqui e vou ser sempre aquela rapariga que não sabe andar de saltos. E quando eu vou a ver eu fico sem hora. E então? E então qual é o problema disso? Não há problema em que não sofremos diferentes, certo? Na vida que não dá, não é? São coisas na vida que são mais importantes do que aquilo que nós sentimos. É isso? Olha para mim. Eu sei que tu sentes o mesmo que eu. Com certeza eu não posso estar enganado. Tu não estás aí? Claro, não é? Claro que estou aqui e vou ficar aquieta e tu falares comigo. Olha lá, o que é que te deu me irritar? Mas eu não tenho que te gostar. Deve entrar por aqui adentro com outros fofinhos. Fofinhos? Mas tu... Mega fofinhos! Goste que faças zenas? Goste que eu te amo. Isto é o mesmo. O que tu queres dizer com isso? É que tu tens que me explicar. São-nos por acaso, eu nunca vou perceber. Não é, Maria Rita? Vá-te. 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 Eu vou te ouvir. Não é outra. Não é que eu sou para o outro. Eu te viro que eu perdi em ti. Tu eras a única pessoa naquela casa em que eu pedi com a pessoa. Não é? Pois é. Mas eu tenho sentimentos e eu posso não ser igual às outras raparigas. Todas meto todas as coisitas, mas eu tenho sentimentos. Sim, mas eu também tenho sentimentos por ti. Trabalhar para tu. Ficou para ti. Ficou para ti. Não, tudo bem. Ficou para ti. Ficou para ti. Ficou para ti. Meu Deus. Tu é o jogo que é meu amigo. É, tu amiga? Eu acho que eu não percebo o que ele andou aqui a fazer. Andou aqui à tua volta para ver se há alguma coisa para o lado dele. Sempre a mesma coisa. Quando eu fico magoada, a primeira coisa que eu quero fazer é fugir. E depois eu ... Olha, percebo que fiz mal e ... Já não posso voltar atrás. E é por causa das outras. As quais outras, Maria Rita? Quais? Por que é que tu faz essa pergunta se não sabe, o bem da fama que tens? Fama, exato é isso, é só fama, não me jura? E mesmo se isso fosse verdade, é passado, não é? Eu gostava muito de acreditar nisso. Então acredita, porque é verdade. Não é para mim se não te faz capaz de dizer que não sei se mesmo que eu não me vejo porque porque nós estamos neste assunto por dentro. Mas, amor, eu preciso de ouvir isto a pouco. Eu acho que... Sabes como é que eu não sou? Eu acho que... Eu acho que somos muito timidos. Eu sou muito bem. Eu sou muito bem. E não somos capazes de admitir que gostamos um do outro. Eu acho que é isso. Porém, isto não faz sentido nenhum. Mas isto é uma perfeição. Eu sei realmente, mas eu morreria nessa boca. Eu queria enterrar-te muito. Já percebido que veste aqui, senhor? Estava a correr todo tão bem. Pois, até que eu acordei. Mas acordaste para quê? Era que tu sabes, é muito evitável. As pessoas não estão em ter ricos. E aí, qual é que é a diferença? Tu não és capaz de ver qual é que é a diferença, não? E tu não sei o que... Mas eu já ia saber. O que é isso? Obrigado.